Todos os dias, acordar e falar assim, ó, senhor, obrigado, me blinde e vamos pra vitória. Parou no semáforo? Aí, moleque, Deus te ama, mano, Deus te ama. Tem algo melhor pra sua vida. Parou, foi na lojinha ali no supermercado? Moleque tá empacotando aí, ó, está passando por essa dificuldade, mas Deus te ama. Quando você, final do dia, você olha e você fala assim, mano, eu não fechei aquele negócio, mas eu tenho certeza que através dessa palavra eu fui usado por Deus e abri grandes portas pra aqueles caras que lá na frente eles vão entender e vão me agradecer. E esse agradecimento vai fazer eu evoluir mais, tá ligado? Então, eu acho que é isso que falta, de ter verdadeiros influenciadores, tá ligado? Eu conversando com o Lon, o Lon, mano, tá queimando por Cristo. Já falei, Lon, vou colar na Praia Grande, eu vou contar meu testemunho na igreja. Ele falou, mano, é uma igrejinha pequenininha, tio. Eu falei, eu vou, mano. Danada. Eu vou, entendeu? Eu vou, porque eu sei que eu posso fazer a diferença naquele lugar, entende? Só que tem várias pessoas, mano, desde o Flow pra cá, que não entenderam nada do que eu falei no Flow, tio. Mas tipo o quê? O que você diz? Não entenderam nada, mano. Mas porque os caras, tipo, mandam DM falando no bolão? Não, não entenderam nada. Papo chato. Nada, 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 nada. Eu fiquei quatro horas no Flow. O cara tá brabo. Falei pra caralho. Cara, mano, eu fiquei quatro horas no Flow falando que Deus fez a diferença na minha vida, que Deus, que Jesus Cristo é a salvação. E eu recebi vários direct, os moleques. Ai, Yudi, eu preciso da sua salvação. Mano, eu preciso da sua atenção. Yudi, eu preciso... Mano, você não entendeu nada. A salvação é Cristo, mano. Eu fui ali só um porta-voz, tá ligado? Eu só fui usado por Deus. Você não tem que clamar pela minha presença na sua casa. Você tem que clamar pela presença de Deus na sua casa, tá ligado? E isso é fácil, mano. Tá pra todo mundo. Entendeu? As pessoas dificultam as coisas, mano. As pessoas dificultam. Elas entendem coisas erradas. É porque elas sempre esperam coisas do próximo, tá ligado?